Então, vai ficar igual. Maneiríssimo, maneiríssimo. Quem foi o bobo que criou esse jogo? Não sei, velho. Não sei quem foi o bobo, velho. Incrível, velho. Poderosíssimo. Nossa senhora. Esse cara é bobo, né, velho? Tem um conceito... Perdeu os saves? Ah, mano. Em 30 minutos eu recupero. Ah, agora foi. Tem três saves aqui. Tá, vamos lá. Quem será que fez esse jogo? Algum otário, né, velho? Algum otário. Caraca, eu tô ficando maluco, velho. Nossa senhora, olha isso, velho. Caraca. Jogando tutorial, velho. Tutorial por cent. Jinny tá ignorando 4. Ganhar mais dinheiro? Claro, claro. Dinheiraço que eu ganho nessa live. Dá mais de boost, né, velho? Famoso. Famoso da margem. Famoso da margem. Famoso da margem. Tô modando reseta. Tô modando apagosave. Tô maluco. Ah, não. Nossa, não. Vou até pegar uns ovos aqui só de precaução, né, velho? Aqui acho que dá pra ir direto. Aqui eu tô sempre com uma vida só, né, velho? É magnífica essa fase aqui. Errou o pulo reseta. Caralho, 3 minutos. Pula de 1.58 para 3.13. E o Luxury abri no Azeepraide. Esqui pisada. E o Lom abri no Stardew Valley. É o dia todo isso. Ah, eu errei, velho. Eu falei, vou na da frente, mas aí a da frente não apareceu. Eu falei, vou na de trás. Aí eu errei. E é o Ian abrindo de linha de ventas. Lá direto pra cá, eu acho. Pode parar já aí, ó. Fica à vontade, tá? Se inspirou? Então só vai. Ah, não. Por que eu morro nessa fase, velho? 12 segundos que eu perdi. Essa fase não dá pra morrer, não. Tenho que concentrar, velho. Tá. 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 Tô ganhando um tempo bacana aqui, mano. Tô ganhando um tempo bacana aqui, mano. Curso de Game Maker meu? Por que você já tem o do Noni que é, tipo, muito melhor do que eu poderia fazer? Seria divertido aprender comigo. WTF, velho. Por que o Noni vai ser difícil? Como assim vai ser difícil, velho? Ah, tá. Curso de Arte. Que isso? Com o Noni que é bom, velho. Curso de Arte do Noni que é poderosíssimo. Que dá pra ir direto, velho? Acho que não. Acho que dá pra não bater ali, velho. Cara, dá pra dar damage boost e cair direto nesse espinho aqui. É, Arte com certeza não foi. Se não, seria muito bom. Ah, mano. Tá maluco. Esperei. Cara, dá pra ir direto. Mas eu tenho medo. Mas eu tenho medo. Cara, aqui nessa fase, com certeza, tem muita... Tem muita extra de damage boost. Uh! Passei. Ai, errei, velho. Ah, não. Perdi o ciclo, mano. Nossa. Morrer nessa fase é muito tragédia. Muita tragédia. Ah, se bem que compensa aqui no final, né? Onde down road. E aí, deu tilt. De pedir uma braba. Ah, braba, né? Vai! Minha jogo, né, velho. E aí, velho. E aí, velho. Se eu morrer nessa fase aqui, eu deleto o canal, velho. E aí, 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 velho. Dá licença mano, é impossível morrer nessa fase. E aí está aí. Propósito, chefão do jogo. Matar você. Ele quer te transformar em brinquedo para te colocar na coleção de brinquedo dele. Alguma parceria? Não, dá para publicar sozinho. Não, dá para publicar sozinho. Não, dá para publicar sozinho. Ah tá, agora já era. Ah, desgraça. 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 Droga, ainda bem que eu não preciso esperar ele me chutar aqui. Esse aqui é o Live Split, tá achando em qualquer lugar na internet aí. Se inscreva no canal. 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 Coyote. Se inscreva no canal. 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 De novo. Socorro. A dificuldade está normal. Sim. Só tem uma dificuldade. Tentar de espirrar. Não espirra em nós. Nice. Eu subi ali sem querer e resolvi pegar o ovo, já que eu já estava ali. Bosta. Ai, minha runa. Mano, essa fase tem tudo para dar errado, velho. Na outra eu fui bem. Podia repetir, né? O que é isso que eu pulei aqui embaixo, velho? Ai, ó. Comi um tempinho bom fazendo isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem não tem o jogo ainda, mano, exclamação Steam, tá lá na Steam 990. Quem não tá ligado. Quem não tá ligado. Quem não tá ligado. Nossa. Nem chorei, nem chorei. Last one. O último eu fiz 35, né? Vamos ver o que a gente faz aqui. Ah, essa aqui eu tô melhor, mano. Vamos ver. Tchau. 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 Não sei se é mais rápido fazer isso, sinceramente. Tchau. 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 Como o Fabinho demorou tanto, não sei, cara. Eu acho fácil. Ele abaixando é muito fofo. Gostaram da lambreta, né? Ah, tá coçando. Ah, tá coçando. Olhou pro lado, bateu pro outro. Ah, ele é extrábico, né? A bola não dá mais dano, não. Tirei. Tchau. 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 Vamos lá. 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 I'm try e... Mal force. Obrigado pelo follow. O que é split. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.